Olá pessoal, então hoje a gente vai fazer a correção das atividades da meta 3. Tem a atividade no livro da página 261 que ela falava de acordo com a imagem abaixo identificar as funções de cada componente do sangue. Então nós vimos que no vídeo passado é que falava sobre as células sanguíneas o sangue ele é um composto tanto de parte sólida quanto de parte líquida. Na figura aqui onde nós temos o sangue dentro de um tubo de ensaio ali está com todas as células misturadas, então tanto as hemácias quanto os glóbulos brancos e as plaquetas que são os fragmentos de célula. Quando esse sangue é colocado numa centrífuga para separar os grupos sanguíneos, as células sanguíneas, aí a gente vê que então as hemácias elas formam a parte do fundo do sangue, que é da coloração vermelha, porque elas transportam o oxigênio e aí temos também na parte superior no plasma os leucócitos que são chamados de glóbulos brancos que fazem a defesa do organismo e ali na parte superior ainda ficam as plaquetas que são os fragmentos de célula. Na imagem um pouquinho abaixo ali ele mostra que o plasma ele compõe em torno de 60% do sangue e o restante são as células sanguíneas. Quando nós falamos em função de cada grupo de célula, as hemácias elas são responsáveis por transportar, por levar o oxigênio para o corpo. Então elas são células anucleadas, elas têm esse pigmento vermelho devido à hemoglobina que é uma substância de coloração avermelhada que caracteriza essas células e essa essa hemoglobina ela liga-se ao oxigênio e leva esse oxigênio para todo o organismo. Os leucócitos ou glóbulos brancos eles são responsáveis pela defesa do organismo. Então são células que participam na eliminação de agentes estranhos quando entra no nosso corpo um vírus, uma bactéria, esses leucócitos vão fazer essa linha de frente, vão tentar atacar esse micro-organismo e através da fagocitose que é um processo que engloba o micróbio ele vai matando, vai eliminando esse micro-organismo e as plaquetas por serem fragmentos de células elas promovem a coagulação sanguínea e toda vez então que tem um ferimento, um corte, um extravasamento de sangue é elas quem vão atuar ali para fazer uma uma rede para evitar esse sangramento. Na página 261 ainda tem uma pergunta que fala sobre a importância do sangue para você pesquisar né. Então o sangue tem várias funções, as principais delas seriam o transporte de substâncias, então como o oxigênio, os sais minerais, o alimento, retira o gás carbônico das células, transporta os hormônios, as enzimas, todas as células sanguíneas, regula a temperatura corporal, faz o sistema de coagulação, faz a defesa do corpo, então o sangue é um assim transporte que fica o tempo todo levando, tirando, trazendo substâncias para as células porque através né, dessa pressão sanguínea do coração impulsionando esse sangue ele tem todas essas funções. Então ele fala, falamos que o sangue é um tecido, então mais ou menos 55, 60% da parte dele é plasma, que é aquela parte líquida e os restantes 45 ou 40% são as células sanguíneas e reforçando então a função de transporte dos gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico, a defesa do organismo, o transporte de substâncias resultantes do metabolismo celular, leva nutrientes e assim por diante. Aí na página 270 nós vamos falar um pouquinho sobre o coração, sobre os tipos sanguíneos né, e aí ele traz, nós falamos já que o coração é esse órgão musculoso formado por quatro cavidades que tem os átrios e os ventrículos, tem as artérias e as veias que vão levar e vão trazer sangue para o coração, vão levar sangue do coração para o corpo e na página seguinte ele fala sobre a questão, tem um exercício na 270 que fala sobre a questão do marcapasso. O exercício 2 ele pergunta então né, ele fala que o coração é controlado pelo sistema nervoso e pode aumentar ou diminuir a frequência dos batimentos cardíacos, mas esse sistema não inicia a contração, não inicia a contração dos músculos cardíacos. A contração é iniciada pelo átrio direito em uma região chamada de nócino atrial que mantém o ritmo cardíaco. Quando há um problema na geração de batimentos o coração passa a bater fora do ritmo cardíaco. Quando esse grave quadro acontece né, ele passa a prejudicar o bombeamento do sangue e é necessário colocar o marcapasso artificial. E aí ele pergunta o nome da doença caracterizada por esse bater descompassado do coração. Então ali tem as letrinhas, você organiza né, e vai surgir a palavrinha arritmia cardíaca. Na letra B ele pergunta a importância de manter o ritmo cardíaco adequado. Então se o coração não está batendo de forma adequada, ele não está levando sangue de forma adequada para todo organismo. Ou seja, as células vão acabar sendo prejudicadas porque não estão chegando lá os oxigênios, os nutrientes necessários para cada célula. Então para que o batimento cardíaco aconteça, é importante que o coração mantenha sempre o mesmo ritmo. E se isso não acontecer de forma natural, coloca-se o marcapasso como está aqui na imagem. Então a implementação do marcapasso é indicada pelo cardiologista quando a pessoa possui alguma doença que cause diminuição dos batimentos cardíacos. Ou outras que afetem a regularidade das batidas cardíacas do coração. E aí na letra C ele pergunta qual é a função do marcapasso. Então o marcapasso é justamente esse aparelhinho que gera estímulos elétricos no coração dentro de uma frequência adequada e ele vai então bombear, mandar o sangue para todas as partes do corpo quando não há pulsação. Então a partir desse momento, esse impulso elétrico, ele gera uma contração na a musculatura cardíaca e aí o coração consegue executar o seu papel. E na página 271, lá no finalzinho da página, ele pergunta para você marcar um X nos tipos sanguíneos, para quem cada grupo doa e de quem cada grupo recebe. Então o grupo O negativo, ele é o doador universal, ele vai doar para todos os tipos, mas só vai receber do O negativo. O O positivo, ele doa para todos os que têm o RH+, que seria então o A, B, AB e O, também positivos. O AB negativo, ele consegue doar tanto para o AB negativo quanto o positivo. O AB positivo só para quem é AB positivo. O B negativo para B mais, B menos, AB mais e AB menos. O B mais, o B positivo, ele vai doar tanto para o B positivo quanto o AB positivo. O A negativo para os dois tipos de A e os dois tipos de B, tanto positivos quanto negativos. E o A mais, doa para A positivo e AB positivo. Então com isso a gente termina a correção das atividades e na próxima meta nós vamos entrar já na atividade do estudo da pele. Mas ainda vamos voltar, pessoal, a conversar um pouquinho, porque nós temos mais algumas atividades que ficaram para serem finalizadas, né? Pedir para que vocês fossem terminando a apostila, ou seja, podem ir finalizando as páginas que ficaram ainda em aberto dessa unidade. E aí no próximo vídeo a gente termina as correções. Fiquem bem e até mais. Tchau!